É viola que cobra casca até o seu veneno Uau, 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 uau Boa tarde, Mauro! Tudo bem, Poliana? Boa tarde a todos vocês aí de casa, tudo ótimo Eu sei porque você veio toda de verde hoje Por quê? Pra torcer pro América Pra não cair na segunda divisão Pode ser Hã? Pode ser É verde? Pode ser, o quê? Queima aqui Não, mas ele é mais listado, mais vermelho que é na vida Quem eu não escutei? Estou falando o Fluminense Ah, o Fluminense Não, Marquei, não Tá aí, ó Tudo bem? Eu tô, e você? Sem gravata? Sem gravata hoje, sexta-feira Hoje é sexta-feira Hoje você pode falar Porque ontem você errou Hoje é sexta-feira Ontem você falou que era assim É, ontem era véspera de sexta Que estava quase a mesma coisa Tá valendo Poliana demorou, mas depois de 24 horas de trabalho de parto Nasceu a filha da Sabrina Sato Menino, quanto tempo, né? Pra um parto Tentando um parto normal Mas acabou que não deu, Mauro Ela esperou, esperou, esperou esse tempo todo, né? Mais de 24 horas de trabalho de parto Os médicos, então, decidiram fazer uma cesariana Deu tudo certo Não era o que ela queria Mas deu tudo certo Demorou demais E foram 41 semanas de gestação Até que a bolsa da Sabrina estourou, né? A gente contou aqui Foi na quarta tarde Aí ela correu pra maternidade Bom, a família toda estava lá Na expectativa Foi um alívio Quando a bebê nasceu Imagina esse tempo todo esperando E o Duda está feliz da vida Ele postou foto já com a filha no colo No colo dele No colo da mãe dele A apresentadora Leda Nagli Tá vendo esse videozinho aí? Eles que fizeram Mostrando todo o processo, né? E alguns famosos também Mandaram parabéns pro casal Entre eles a Ivete Sangalo Que falou que estava muito feliz Com a chegada da bebê Parabéns, né? Tá aí, é parabéns Que seja feliz Zoi Muito bem Zoi Pauliana, quem que é o famoso Que está dando uma de Silvio Santos Distribuindo dinheiro por aí Nas ruas Fala onde é que está que eu vou lá pegar Tá podendo, né? É estar longe, menino Ah, que pena Ele não está aqui pertinho da gente não Se fosse aqui em Belo Horizonte A gente ia pegar uma carona com você Claro Bom, rufem os tambores então Pra esse rapaz Ah, moleque Nego do Borel Você vai ver aí no vídeo Olha isso Ele está no semáforo Com o bolo de dinheiro na mão E o seguinte O Nego adora fazer um filme Com o pessoal que trabalha lá no Sinal Eu já falei disso aqui várias vezes Só que dessa vez, Mauro, ele fez um desafio Sabe o que ele fez? Desafiou os meninos na tabuada Menino, que desastre 4 vezes 5, porra Vamos ver um pedacinho Sobre o sonho aí pra gente 4 vezes 5, cara 4 vezes 5 5 mais 5 5 mais 5 de novo 4 vezes 5 Porra, ganhou E você agora vai ser 3, 2 vezes 7 Pra tristeza dele E nossa também Quase ninguém acertou a tabuada É triste, né? É triste, né? Os meninos assim, né? Não sabem Exatamente Mauro, é triste Bom, na legenda do vídeo O Nego do Borel até escreveu Gente, na boa Alô, meu Brasil Vamos investir nos estudos É triste Ele falou É triste É triste mesmo Ele deu Ele deu Olha lá Esse é outro Outro sinal Olha lá Só se acertar as contas 4 vezes 4 20 4 vezes 4 20 4 vezes 4 20 Calma Calma Isso aconteceu Por isso que tem que investir Na educação Tem que investir na educação Não, não tem jeito Tem que investir Tem que investir Mauro São continhas simples O pessoal não sabe Mas muitas vezes Não tem oportunidade de estudo Acaba tendo que trabalhar Pra colocar a comida em casa Então é uma situação Realmente muito complicada E infelizmente Essa é a realidade Não só lá no Rio de Janeiro Como em vários estados Eu acho que ele não está fazendo nada Pra tirar a sarra dos outros Não Ele está assim Não está não Até porque a gente já contou aqui Que ele inclusive Já levou essa galera aí Pra comer churrasco Na casa dele Lembra que a gente falou disso aqui? Ele sempre ajuda Ele sempre faz o que pode Ele é da comunidade inclusive Então o pessoal tem um respeito Muito grande por ele Beleza Mas está aí Mas quando teve um monte E era ali na mão dele né gente? Caramba Karina Bach se casou ontem mesmo? Casou Casou ontem Ontem tudo aconteceu No mundo dos famosos né? Bora só o cenário Que chique Que ela e o Amaury Nunes Escolheram pra cerimônia Foi um resort Muito luxuoso Lá em Maceió No estado do Alagoas Bonito né? Bonito o lugar Bonito Ó a celebração foi a tardinha Com o pôr do sol Muito bonito Com o mar ao fundo Quem pode pode né? Foi uma cerimônia mais intimista Ao contrário do que eu pensei Achei que ia ser um negócio Muito mega Aquele festão Com aquele monte de gente Não Foi muito bonito e tal Muito chique Porém foi mais intimista Só com a família Com amigos mesmo Não teve assim Um monte de gente Como a gente sempre imagina né Mauro Bom Vocês vão ver aí Olha lá Olha o filho dela Esse é o Henrico né? A gente já conhece É o filho da Karina Foi ele que entrou com as alianças Um pituquinho né? Bom A Karina e o Amaury Eles ficaram noivos Em maio desse ano Foi um relacionamento Muito rápido Começaram a namorar Noivaram E se casaram Tudo bem Tomara que dê tudo certo Ah com certeza Felicidades então Pro casal Bom Também quem se casou Foi o diretor de cinema Quentin Tarantino Mas ele tá velho já Oi Não tá nada menino Ah não ele tá velho Mas sabe que ele nunca casou Nunca casou? Não vou contar pra vocês Não foi na praia Assim como a Karina Foi uma cerimônia Mais tradicional Intimista também Foi lá em Los Angeles Nos Estados Unidos A esposa do Quentin Tarantino Essa moça aí Que a gente tá vendo É uma modelo Chamada Chamada Daniele Pic E o Tarantino Gente a gente sabe né Ele já dirigiu filmes Como Pulp Fiction Como Kill Bill Jungle Que a gente falou ontem né Que a gente tava falando Do Jamie Fox Mauro Ele nunca se casou Sabe por quê? Ele dizia que não tinha Tempo pra essas coisas não Não tinha tempo Por causa do trabalho Só que aí agora Ele arrumou um tempinho As coisas mudam né Gente Arrumou um tempinho Você falou que ele é velho Você sabe Você tem ideia De quantos anos ele tem? Não Quantos anos ele tem? Ele tem 55 Nossa Eu pensei que tivesse mais Você tá querendo dizer Que ele tá acabado É bem feio também Ele é um excelente diretor Mas vamos combinar Que beleza 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 Não tem nada Tá Não passou na fila Chegou atrasado Tadinho gente Mas tem talento de sobra também Gente não dá pra ter tudo nessa vida né Vamos combinar Ó A Daniele tem 35 anos Eles ficaram noivos em 2017 Parabéns 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 pra eles Então felicidades Ele já atuou também como ator Eu já vi alguns filmes com ele Já sim Já sim Tem recado aí pra você Ah recadinho coloca na tela aí Lu Rezende Adoro a hora da venenosa Vocês realmente são venenosos Valeu O Mauro é muito mais Eu não sou Eu só fico perguntando pra ela Falar as coisas Quer ver ó Olha aí ó Lu Cláudia Raia É a próxima a se casar? Tô perguntando É a próxima Tão que na sessão casamentos ainda Ela vai se casar no próximo dia 8 Com o Jarbas Homem de Melo De novo né Mas vamos ser musiquinha de casamento Bom O casamento vai ser na verdade Uma hora só no civil Mas é claro né Que vai ter uma comemoraçãozinha né Um champanhe Um brinde Para os mais íntimos É apenas familiares e amigos próximos O que que acontece? A Cláudia confirmou essa informação E ela falou o seguinte Que na verdade Eles já estão casados Já que eles moram juntos Há quase 5 anos Então tá casado Ela explicou que esse casamento Nem vai ser assim tão significativo No sentido de cerimônia Porque eles também já fizeram Uma cerimônia na igreja Há alguns anos Só os dois Sim Sem família, sem nada E ela disse que o casamento no civil Também vai ser só uma comprovação Uma assinatura Eu acho que ela não tá muito empolgada não né Ah cerimônia já foi Mas isso aí não Isso aí é só um papel Não tem nada não É mas deve ser mais pra documentação né Que é casada Mais pra documentação É porque já casou na igreja Já mora junto Agora é só assinar papelada Tá Fazer um almoço Um jantar Né Ganhar uns presentinhos também é bom É bom demais Famoso se esquiva da polícia Para não ser processado Como assim hein Ai A situação Do Kevin Space Que a gente já falou aqui Algumas vezes Mauro Estão dizendo o seguinte Que ele anda sumido Depois daquelas acusações de assédio Segundo um site internacional Ele tá há pelo menos um ano e meio Se escondendo daqui Dali E tal No ano passado Ele chegou a se internar Numa clínica de reabilitação Lá no Arizona Pra tratar do vício em sexo A gente até comentou aqui Falou Na época E segundo a publicação Que divulgou esse jornal É apenas 45 dias depois da internação Ele desapareceu completamente Com uma suposta esperança De se esquivar De processos judiciais Então por conta dessas acusações E aí Mauro O que dizem É que ele fica mudando Continuamente de lugar E inclusive recebendo Ajudas de amigos ricos Enquanto viaja pelo mundo É mesmo? Fica um pouco aqui Um pouco lá Quando começa a ser visto Porque o cara é famoso Não adianta ele ficar muito tempo No mesmo lugar Que ele vai ser visto Né? Bom A imprensa internacional especula Que ele deixou a reabilitação Em um jato particular Com destino ao sul da França Numa ilha Aí ele ficou lá nessa ilha Daí ele já foi visto também Num café em Londres E tem gente que diz Que ele tá usando Inclusive outro sobrenome Ao invés de Kevin Spencer Ele tá usando Estaria, né? Usando Kevin Fowler Fowler O fato, gente Real, verdade Verdadeira mesmo É que ninguém sabe Direito onde ele tá Onde ele realmente tá Houve notícias De que ele estaria Num condomínio fechado Na Califórnia E que ele, inclusive Teria se recusado A sair de lá Por causa daqueles incêndios Que atingiam a região Que a gente falou bastante aqui, né? O fato, Mauro É que ele anda realmente Bem discreto É... O Kevin Spacey Já recebeu mais de 20 acusações Diferentes de assédio sexual E racismo também Não foi só assédio Uma dessas acusações Que foi a mais bafa E que foi quando tudo começou Teria acontecido em 1986 E depois disso A história, vocês sabem, né? Ele foi banido De vários trabalhos De séries Dos filmes que ele fazia Ele foi expulso Da série House of Cards Que ele era protagonista É... A situação ficou... Complicada, né? Complicada pra ele, né? Agora também Quem acusa tem que provar, né? Esse que é o problema, né? Não basta só acusar, né? Quem acusa tem que apresentar Prova e provar O problema é que são várias acusações, né? Foi surgindo outras e outras E outras e outras Aí é que ele se enrolou todo Porque se fosse uma Ou duas A situação estaria menos pior Vamos dizer assim, né? Bom, vamos falar da Ana Maria Braga agora, né? Gera revolta na internet Por causa de um brigadeiro O que que tá acontecendo? Por causa de um brigadeiro Que B.O. Olha, eu quero sua opinião, viu, Mauro? Mas é o seguinte É... A Ana Maria Foi fazer uma competição De brigadeiro Lá no programa dela E aí começou a surgir brigadeiro De tudo quanto é tipo De quanto é cor diferente De quanto é sabor diferente Tinha brigadeiro, Mauro? Até de pudim Tinha brigadeiro de abóbora Ah, não existe Ah, peraí, né, gente? Ó, eu sou conservadora Nesse sentido E o pessoal da internet também, viu? Porque o povo ficou revoltado Tá uma discussão danada Tá um vucu-vucu Tá um forfé Tem muita gente falando Que isso não é brigadeiro E não é mesmo Eu concordo Por exemplo, Mauro Leite condensado, manteiga e coco É o quê? Beijinho É beijinho, gente Não é brigadeiro E aí, pra piorar a situação Ana Maria disse que brigadeiro Não precisa necessariamente ter chocolate Ah, que isso, é como? Ah, pra quê? É a tradição já, né? Pra quê, menino? O povo tá revoltadíssimo Virou guerra Guerra dos brigadeiros E o que que acontece? Na regra do programa O doce tem que ter manteiga E leite condensado Pra ser classificado como brigadeiro Só que a internet não entende dessa forma E nós também não Então o povo tá batendo o pé Dizendo que brigadeiro tem que ser chocolate Tem que ter chocolate E que esses outros doces aí Não são brigadeiro coisa nenhuma E eu concordo também que não é brigadeiro não Brigadeiro pra mim tem que ser de chocolate Acabou Tem que ter chocolate Tem que ter chocolate O restante são outros doces, gente Ah, é beijinho É moranguinho É... 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 É sei lá o que que é, gente Igual a palha italiana mesmo Que é um brigadeiro, mas tem o biscoito Não é brigadeiro É palha italiana Então... Tá um confusão Dá não Olho de sogra Olho de sogra Ele e ela Ih, mas tem doce demais Gente, brigadeiro É leite condensado Manteiga e chocolate Tá pronto Acabou Deixa eu ler esse recadinho aí Da Débora Amável Momento mais aguardado As fofocas Fólio, que vestido lindo E Mauro sempre charmoso Um beijo, Débora Valeu, Débora Ó, Débora Aqui, ó Apoliana Vai fazer o seguinte Ela vai tomar uma água ali Vai ficar deitada Você tá deitada Eu vou, por quê? Ó, vai deitar um pouquinho ali Que tá frio E é o seguinte Daqui a pouco ela volta E vai falar o quê? Um dos... Eu vou falar várias coisas, né Mas um dos assuntos do próximo bloco É o pedido de socorro, Mauro Do Maguila Gente, Maguila Gravou um vídeo pedindo ajuda Pedindo socorro E daqui a pouco eu vou explicar O que que está acontecendo com ele Ó Já, já eu volto Ó, eu não sei o que que é Que ele tá pedindo Mas eu vou te falar Ele tem muito fã ainda, viu Ele tem muito fã Esse cara deu glória Pra muito brasileiro aí, né O Brasil teve glórias com ele Daqui a pouco a gente vai falar isso